Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, esta leitura de Macabeus, o primeiro livro de Macabeus, no capítulo 1, nos mostra uma coisa muito atual e que está acontecendo agora a todo vapor financiado. O povo, depois que esse antigo Epífanes assumiu, o povo disse, já sofremos muito, vamos nos unir a todas as nações ao redor. E para isso, vamos, em outras palavras mais atuais, vamos democratizar tudo. E para isso, vamos abrir mão dos nossos costumes, para que sejamos um povo homogêneo. Parece demais hoje, hein? Como isso relembra hoje. Vamos globalizar o mundo. Cada um abre mão da sua cultura, cada um abre mão da sua religião. A gente cria uma religião mundial. Para satisfazer esse desejo de religião. Só que isso não acontece assim, de um dia para o outro. A gente vê que no dia a dia, dentro da igreja, na política, isso acontece já a todo momento. Não, nós somos um país democrático. Tem que aceitar, mas ai daquele que se posiciona, que seja eliminado. Revolução Francesa, fraternité, égalité, fraternidade, igualdade. Ai do sacerdote que continuar professando a fé. Guilhotina. Os carmelitas, todas guilhotinadas. O próprio Robespierre, que é um dos mentores da Revolução Francesa. Guilhotinado. Porque Jesus perdeu o norte. Dentro da igreja, vira e mexe, a palavra comunhão, democracia, é democrático. Ela vem por trás de uma ditadura. Sempre. Quando você não tem comunhão em algo que é verdade em si, mas que você cria artificialmente, a tendência é que você torne isso uma ditadura. Na igreja mesmo, a teologia da libertação, não. Agora não se usa tanto casulas, clérdima, batina. Na nossa diocese não se usa. Sendo que no direito canônico, pede que se use clérdima ou batina. Tudo bem. Poderia ter sido democrático, padre que não quer usar, mas não, perseguição sobre todos os padres que usam batina e fé. Se faz catequese, agora com leitura bíblica, eu não entendo isso, porque catequese é o catecismo. Bíblia você vai estudar, né? E aí de quem não usa aquele material que você vai ler, não diz nada com nada. A comunhão é esse material. Ao invés de você explorar a verdade, dizer que tem que ser ensinado os sacramentos, os mandamentos, o creio, não importa, sempre embasado no catecismo, não. O modus operandi. É como se eu baixe um decreto na paróquia sobre algo na minha cabeça e quem não segue não está em comunhão. Não está em comunhão. Muito cuidado com isso. Democracia. Nós estamos vendo pessoas presas, inocentes, mães de família, em nome da democracia. Famílias que estavam rezando por um país melhor. presos pela democracia. Contra o Estado Democrático de Direito. É isso que se usa? Sem processo, sem defesa. Cuidado. Nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento. Por isso que eu falo que vocês têm que estudar muito para entender que vocês não podem ser manipulados. Mas apesar de que vai chegar um ponto que quem não quiser ser manipulado, quem assistiu o filme da inauguração do túnel São Gotardo na Suíça que eu mandei uma vez? Você assistiu? Como é que era a inauguração do túnel? No final, todos se levantavam como zumbis. Lembram? Seguindo o o diabo lá, que eu esqueci o nome dele. Tem um tinha a simbologia. Nem se esconde mais. E aquele tanto de gente caminhando como zumbi. Lembra? Quem quiser viver tranquilo vira um zumbi para esses que estão querendo dominar o mundo. Mas quem se rebelar rai daquele. Rai daquele. Pela democracia. Pela comunhão. Pelo amor. A União Europeia existe para dar unidade à Europa. Coitados da Polônia e da Hungria que querem ser católicos. Perseguidos. Que não querem liberar o aborto. Que não querem liberar a ideologia de gênero. Cortam o dinheiro deles. Ameaçam. A Hungria. Dois países pequenos. Apolônia. Apolônia. Em nome do amor. Uma nação maior. É muito importante que vocês entendam que o demônio está usando essas duas palavras. Democracia. Comunhão. Para ditadura. Do relativismo. É muito grave. O que se vê hoje. Hoje na igreja mesmo católica. Você pode fazer. Se eu fizer aqui uma. Uma missa. Misturada com outras religiões. Provavelmente serei. Mais homenageado do que tudo. Mas se colocar. Dois gêneros flexórios aqui. Para comungar. Provavelmente. Isso vai dar problema. É uma. Saindo fora. Daquilo que está acontecendo. Estudem. Doutrina. Catecismo. E não se deixem. Enganar. Por essa falsa democracia. E comunhão. Olha aqui. O que aconteceu. Na época grega. E os gregos que eram inteligentes. Tinha filosofia desenvolvida. Vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas. Pois desde que nos isolamos delas. Muitas desgraças aconteceram. Essas palavras agradaram. Aliança. Agradaram. Olha como é que é atual isso. Desde sempre. E alguns do povo entusiasmaram-se. E foram procurar o rei. Que autorizou a seguir os costumes pagãos. A primeira coisa é liberar. Podem seguir os costumes pagãos. De todos os países ao redor. Mas não para aí. Aboliram o uso da circuncisão. E renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se aos pagãos para fazer o mal. Aí vem. A consolidação da democracia. Então o rei antíoco. Publicou um decreto. Para todo o reino. Ordenando que todos formassem um só povo. Que belo. Um povo. Obrigando a cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei. Inclusive muitos israelitas. Sacrificando ídolos e profanando o sábado. Queimavam o incenso. Queimavam o incenso. E aqui na frente o que diz? E não querendo. Cadê? O decreto de morte. Mas muitos israelitas resistiram. E decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte. A contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada. Esses foram trucidados. Trucidados. Não falou que foram mortos não. Se vocês querem ter noção como é que eles sofreram. É só vocês lerem. Macabeu 7. Não é isso? Da mãe com sete filhos. Lembram? Ali vocês tem uma noção. Do que que se passava. Aquele que ia contra a democracia. A comunhão. Ali vocês vão ver. O que que está por trás disso. Lutemos. Pela verdadeira democracia. Que é respeitar o individual de cada um. Eu não posso como pastor. Induzir vocês. A serem homogêneos. A fazer quem tem conversa muito. Conversar pouco. Quem não conversa. Empurrar para ficar falando. Quem gosta de rezar no seu silêncio. Ficar levantando a mão. Ou quem está na renovação também. Às vezes outra. Sem emitir críticas. Sem ficar criticando a individualidade da forma que cada um tem de louvar a Deus. Que é sempre bem-vinda. Eu não posso chegar na catequese. Tem catequistas aqui. E dizer que ela tem que ensinar da forma que eu quero que ensine. Não é assim que funciona. Cada catequista tem o seu talento. E se uma catequista tiver um talento de fazer um teatro dos mandamentos, dos sacramentos. Não se deve explorar? Não. Aqui você está fora da comunhão. A comunhão nossa é fazer o que eu quero. Essa é a nossa comunhão. O seu talento deve morrer pela comunhão. Muito cuidado com isso. A nossa comunhão é com a verdade. A nossa comunhão é com Cristo. Cada um tem o seu jeito de ser. Por isso que é um corpo. Uns tem dons de pregar. Outros tem dons de ajudar na liturgia. Outros de cantar. Outros mais tecnológicos. Eu não posso chegar aqui e impor algo que para aquela pessoa não vai bem para servir ao Senhor. Essa é a verdadeira democracia. Cada um é único. Matéria de Calcutá. Uma das entrevistas. Alguém perguntou. Madre. Como que a senhora projetou a sua ação para ajudar os pobres quando a senhora olhava essa favela enorme? Enorme. Porque onde ela foi morar, dizem que é muito maior que a Rocinha. E mais pobre? E ela disse que não... Ela pareceu que não entendeu a pergunta. O que eu não entendi. Madre, como que a senhora fazia quando a senhora olhava aquela favela? Como é que a senhora pensava? Não dava um desespero? Aí ela... Favela? Sim, Madre. Onde a senhora morava era a favela? Eu nunca olhei a favela. Como assim? Eu olhava rosto por rosto. Cada um. Eu dava o máximo que eu podia. A cada um. Na sua individualidade. Eu nunca olhei a favela como um grupo de favelados. Que eu deveria fazer uma estratégia política social. Que é outra coisa também que vocês vão ver aqui na igreja. Quando alguém começa a falar de social, de pobre. Pode ver lá por trás que não ajuda ninguém. A não ser boquejar. Porque quem ajuda pobre. Não fica cobrando dos outros. Porque não tem tempo. Não tem tempo pra isso. Mas enquanto isso acontece. A democracia, a comunhão cresce. De uma forma extraordinária. Essa democracia. O Estado Democrático e Direito. Cresce em todos os âmbitos. E comunhão. Resta o Evangelho pra terminar. Um pobre cego aqui. Em Jericó. Caminhando a beira do caminho. Ouvindo a multidão passar. Vinha o Nazareno. Gritou. Jesus. Filho de Davi. Tem piedade de mim. As pessoas que estavam ao redor. Mandavam que ele ficasse calado. Todo mundo. O que que ele fez? Hã? Ele gritava mais ainda. Filho de Davi. Tem piedade de mim. Nos resta. Nós. Que não seremos os zumbis. Dessa falsa democracia. Gritar. E quando nos calarem. Gritem mais alto. Mesmo que te custa a vida.